Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O feirão da Casa Própria em Porto Alegre é a alternativa para quem quer um imóvel. Os interessados podem conhecer construções antigas e novos lançamentos. Os interessados em comprar a casa própria já aproveitaram para conhecer as ofertas na abertura do feirão no centro de eventos da Fiergs esta manhã. São 12 mil imóveis novos e 20 mil usados. Depois de grandes movimentações financeiras no feirão nos últimos anos, esta deve ser uma edição mais modesta. A partir deste mês, a Caixa está reduzindo o limite dos financiamentos baseados na poupança. Assim, quem procurar imóveis mais caros vai ter que entrar com pelo menos 50% do valor e financiar só a outra metade. A prioridade do banco aqui no feirão são os imóveis até 170 mil reais do programa Minha Casa Minha Vida e de outras operações baseadas no FGTS. O foco vai ser os imóveis de mais baixa renda e os imóveis em construção. Para os demais, nós mantemos ainda a linha aberta com as adequações de taxa de juros que o momento nos obriga. Então, muito mais do que uma intenção nossa, a gente está fazendo a adaptação necessária para o cenário atual. Isabel está na expectativa de fechar o negócio. Já fez as contas para incluir a prestação no orçamento e só pensa no futuro. Ficou sensível para mim, porque eu pensei já em sair para um aluguel e aí vou pagar uma coisa que não vai ser minha. E aqui eu posso investir 800, mil reais que seja uma coisa que vai ser minha e futuramente para meus filhos. Casa própria, vida nova, né? E um bom conforto para mim e para minhas crianças. 30 novas câmeras vão auxiliar na segurança de parques da capital. Foi assinado ontem o contrato de financiamento para a compra desses equipamentos, que vão ser distribuídos entre o Parque Farroupilha e Marinha do Brasil. Melhorar a segurança permanece um desafio. E a Prefeitura tem investido em iluminação pública para garantir mais tranquilidade a quem usa os parques à noite. No Parque da Redenção, de um lado, a instalação de pontos de luz já começou. Mas do outro, a escuridão ainda toma conta. E essa falta de iluminação somada a outros fatores deixa os moradores inseguros na região. Aqui falta iluminação, falta guardas noturnos, falta guarda parques à noite. O Parque da Redenção também está no centro da discussão de um projeto de cercamento. Até que essa questão seja votada em plebiscito, o parque deve receber a instalação de 21 câmeras de monitoramento. Bota as 21 câmeras, bota uma boa monitorização e deixa equipes de prontidão. No Parque Marinha serão instaladas nove câmeras. Por aqui, a iluminação melhorou. Teve um período que caía toda hora os holofotes por causa da pressão que dava à lixa. Muita luz, iluminação, porque tinha o campo de futebol também. Mas agora a melhoria está bem menor, está muito tranquilo. Estou bem mais seguro. Aqui, inclusive, a noite aqui era completamente escuro mesmo. O pessoal tinha até medo de circular aqui. A reforma dos parques de Porto Alegre começou em 2009, com a revitalização de áreas de lazer e modernização e reforma do sistema de iluminação. O parque mal iluminado se torna um parque, muitas vezes, o refúgio local da violência, do vandalismo. Então, é um esforço e um investimento que nós estamos fazendo de recursos próprios do município, que são oriundos da taxa de iluminação, onde o cidadão recolhe, paga mensalmente na conta da iluminação, que é recolhido pela CE, e que vai para um fundo que é específico para que a gente possa fazer iluminação pública na cidade. A expectativa é que nos próximos meses, todas as obras sejam finalizadas. Representantes dos servidores públicos municipais de Porto Alegre estiveram reunidos, nesta manhã, com o vice-prefeito Sebastião Melo. No encontro, o executivo municipal sinalizou que irá retirar o projeto de lei que transforma os benefícios acumulados pela categoria em abono. Ao mesmo tempo em que ocorria a reunião, um grupo de municipais protestou próxima à prefeitura. Os grevistas chegaram a bloquear por vários momentos a rua Siqueira Campos. Houve isolamento da entrada da prefeitura por parte da guarda municipal. Os representantes da categoria solicitaram uma alternativa ao projeto de lei, que consideram prejudicial para os servidores, e salientaram que se não houver essa alternativa, a greve prosseguirá. Pela tarde, os municipários se reúnem em nova Assembleia da categoria. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um reajuste de 8,17% nos vencimentos. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira. Com isso, o salário dos parlamentares subirá de R$ 10.984,00 para R$ 11.882,25. Já os vencimentos do presidente da casa saltarão de R$ 13.731,00 para R$ 14.492,00. E a falta de recursos atrasa a finalização das obras do Complexo Prisional de Canoas. Com a área de 30 mil metros quadrados, a previsão de 2.800 vagas, A construção é uma das principais apostas do Estado para desafogar o presídio central de Porto Alegre. Os quatro prédios foram construídos com um concreto especial, que resiste ao fogo e a depredações. Faltam apenas detalhes, como pequenas pinturas para completar a obra, estimada em R$ 100 milhões. O presídio tem capacidade para 2.400 vagas. Deveria ter sido inaugurado em abril do ano passado, mas até agora não tem previsão de ser ocupado pelos presos. Uma das obras que ainda faltam é o acesso ao presídio. Os trabalhos estão paralisados. A responsabilidade pela execução é da Prefeitura de Canoas, que ainda não recebeu o repasse de R$ 1,4 milhão do Estado. O governo estadual também precisa completar a parte elétrica do complexo. Nós precisamos fazer a substação de energia, que aí depende do cronograma da obra lá. Nós temos, tão logo nós encaminharmos o início, darmos o início da obra, a empresa tem um cronograma de obra, que até 120 dias para a conclusão. Canoas não é uma obra só do Estado, é da Prefeitura também. Então, tem toda a parte de infraestrutura interna e externa. Algumas são obrigações da SUSEP, outras são da Prefeitura. Então, tudo isso demanda um pouquinho de tempo até ajustar. O secretário de Segurança de Canoas ainda alerta para outros acertos que precisam ser feitos com o governo estadual para que o complexo possa funcionar. A necessidade da definição do funcionamento de bloqueadores de telefonia celular, do módulo produtivo vinculado à indústria que se instalará, o bloco de indústrias aqui na Lindeiras, ao complexo, questões de saúde, definição de repasses referentes às equipes de saúde, estímulos através do fundo OPEM, as instalações, os empreendimentos em torno do presídio. Há também uma pendência contra a definição de efetivos da Brigada Militar para a segurança externa do complexo. Enquanto o presídio não fica pronto, detentos se amontoam no presídio central de Porto Alegre. No ano passado, uma das galerias chegou a ser demolida e os presos transferidos para as charqueadas, à espera da conclusão do de Canoas. Sem conseguir inaugurar a obra, eles foram novamente trazidos para a capital, que conta agora com menos uma galeria. A Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, a FAESP, é um canal de apoio aos que já cumpriram a sua pena e estão agora tentando se reinserir na sociedade. E um dos seus projetos é colocar o ex-apenado no mercado de trabalho. Mesmo depois de cumprir vários anos de pena nos regimes fechado e semiaberto, Alexandro, de 40 anos, conseguiu uma oportunidade de trabalho. Desde que eu saí da prisão, estava difícil eu viver a vida, trabalhar. Daí eu conheci a FAESP, a FAESP me ajudou muito, me deu chance e hoje em dia eu estou trabalhando. A chance que Alex teve na vida é o desejo de outros ex-detentos que participam das atividades da Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário. A maioria é homem, entre 28 e 40 anos, com baixa escolaridade. Pelo menos uma vez por mês, eles se reúnem com professores voluntários para obter orientações sobre trabalho, direitos sociais e relações familiares. Quando eles são soltos, eles não sabem o que fazer da vida. Eles ficam completamente desorientados. E aí que entra a FAESP, a FAESP procura orientá-los a se encaminharem na vida de alguma forma. Ou na família, ou no trabalho, ou com os pais, com os irmãos. Que faz falta esse núcleo familiar. O que mais faz falta para eles é o apoio psíquico emocional. É o apoio da família. A Corag é parceira do projeto, admitindo egressos para atuar em diversas funções no restaurante que serve almoço para os mais de 200 funcionários. Responsável pelo serviço há 40 anos, este mestre de cozinha é quem lida diariamente com os ex-presidiários. Se tu tiver humildade, comprometimento e respeito por elas, tu consegue trabalhar com elas as mil maravilhas sem problema nenhum. Aqui na cozinha do seu Nicanor, os 20 ex-detentos se dividem em uma série de atividades. Alguns são auxiliar de cozinha, outros atendentes de buffet. Mas aqui nessa salinha, onde funciona o almoxarifado do restaurante, nós temos a Fernanda, que ela é praticamente o braço direito do setor. Há seis anos ela faz essa atividade. A Corag, ela abriu as portas, ela deu oportunidade para eu mostrar que eu sou capaz. O que eu cometi lá atrás ficou. Daqui para frente é vida nova e isso eu vou aproveitar. Bom, a FAESP aí também conta com diversos voluntários que trabalham sobre essa questão do reingresso dos apenados na vida social e também na questão de novas profissões. E a gente vai continuar falando também sobre esse trabalho de voluntário. Porque a ONG, parceiros voluntários, presta homenagem às entidades e pessoas que se dedicam a esse tipo de trabalho. Amanhã, na segunda-feira, na verdade, através da realização da oitava edição do prêmio Parceiros Voluntários. E a gente vai conversar com a Karen Barbosa, que é coordenadora da rede da ONG Parceiros Voluntários. Boa tarde, Karen. Boa tarde. Só confirma da segunda-feira mesmo, então, o prêmio Parceiros Voluntários. Segunda-feira, 20 horas, no Bourbon Country. Mas eu acho que é interessante, antes de falar do prêmio, a gente falar um pouquinho sobre a organização não-governamental a parceiros voluntários, né? Que tem sobre essa questão, a Parceiros Voluntários veio por essa questão de organizar o voluntariado, né? Ela se iniciou com esse objetivo, um dos objetivos, né? É, na verdade, muitas pessoas querem fazer trabalho voluntário, mas não sabem como fazer isso. Quem procurar, de que forma. Então, os parceiros voluntários vêm com essa proposta, né? Nós temos organizações sociais cadastradas conosco, locais muito sérios, idôneos, e que precisam de recursos humanos para melhorar a qualidade de atendimento ao seu público. E justamente existe uma entrevista, né? Toda vez que a pessoa tem vontade de ser voluntário, existe uma entrevista anterior e aí a pessoa é encaminhada logo. Isso, inclusive quero falar para quem está nos assistindo, que possa procurar parceiros voluntários, porque nós acreditamos que todas as pessoas são solidárias e voluntários em potencial. Mas, para que tu possa exercer essa tua solidariedade, tem que botar a mão na massa e faz isso sendo um voluntário, disponibilizando o teu tempo, teu conhecimento, tua emoção. E o primeiro passo é ir até parceiros voluntários e participar de uma reunião de conscientização. É uma reunião onde a gente vai contar um pouco do que a parceira dos voluntários propõe e quais são as oportunidades de voluntariado que existem na cidade de Porto Alegre e em tantas outras cidades que a parceira dos voluntários está presente no Rio Grande do Sul. E é justamente isso, né? O voluntariado, ele trabalha muitas vezes naquilo que o voluntário trabalha, a parceira dos voluntários propicia que o voluntário trabalha naquilo que realmente lhe satisfaz. Isso, porque muitas vezes o profissional quer atuar na sua área. É isso justamente. Não, quero participar fazendo o que eu sei, a minha parte técnica, disponibilizar esse conhecimento. Outros tantos preferem disponibilizar a sua habilidade pessoal, um hobby, dar uma aula de futebol, uma aula de artesanato, uma oficina de teatro, contação de histórias. Enfim, as possibilidades são inúmeras. E nós temos muitas dessas oportunidades em aberto. Quantos voluntários hoje há para a ONG? Nós temos mais de 400 mil voluntários em todo o Rio Grande do Sul. É uma legião do bem. É justamente, claro. E é um levante silencioso, uma semente de esperança que a gente tem, mostrando que não tem só coisas ruins, coisas difíceis. O desafio, ele existe. Mas a gente pode ser a gente transformador dessa realidade. E quantas entidades também participam? Quantas organizações participam pedindo voluntários também? Sim, nós temos aqui em Porto Alegre quase 300 organizações sociais cadastradas. E em todo o Rio Grande do Sul são 2.100 organizações. Então, oportunidade para realizar uma atividade voluntária não falta. É justamente, é importante salientar isso, né? Que a pessoa, quando se disponibilizar, a entidade saber que essa pessoa vai estar disponível. É isso que a parceria voluntária expropicia, né? É, a nossa proposta é realmente uma proposta de participação. Nós trabalhamos com desenvolvimento humano. Então, nós acreditamos que esse voluntário vai fazer muita diferença dentro dessa organização social. E a nossa proposta é que ele, sim, cresça e faça com que essa organização também cresça. Então, na verdade, é um ganha-ganha. Claro, com certeza. Bom, então a premiação acontece... Isso é importante salientar. Essa premiação, além disso, além, claro, do prêmio que a pessoa recebe todos os dias participando, fazendo seu trabalho voluntário, a entidade também recebendo a sua premiação com o trabalho voluntário dessas pessoas, acontece uma premiação da parceira dos voluntários. Isso. O prêmio da parceira dos voluntários, ele é bianual. A ideia do prêmio é a valorização humana. Justamente mostrar para todas as organizações sociais, todos os projetos sociais, iniciativas, que eles são importantes. E estes 11 que serão reconhecidos na segunda-feira, no dia 25, na verdade, eles são 11 exemplos de iniciativas sociais que estão dando muito certo, mas eles, na verdade, representam milhares de iniciativas sociais que são igualmente importantes. Claro, com certeza. Então, o reconhecimento para aquele que está no palco é estendido a toda a nossa rede de organizações, para toda a nossa rede de trabalho e a cada voluntário, que, na verdade, a gente sabe que o grande prêmio a gente recebe todos os dias quando vai lá fazer o trabalho voluntário e volta mais feliz e vai para casa contando grandes histórias. Sim. Bom, a premiação acontece onde? No Bourbon Country, na segunda-feira, 20 horas. Às 20 horas, então, no Bourbon Country. Bom, nós conversamos com a Karen Barbosa, coordenadora da ONG Parceiros Voluntários. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada também. E eu quero convidar o pessoal para curtir a nossa página no Facebook. Com certeza. Curte lá, que todos os dias a gente tem ótimas dicas de voluntariado. Com certeza. Grande trabalho. Obrigada. Obrigada também. Boa tarde. Uma campanha do Ministério da Saúde quer aumentar os estoques de leite materno. No ano passado, foram coletados 184 mil litros no país. Bom, o volume representa apenas 60% da demanda necessária para atender os bebês prematuros. Na Santa Casa de Porto Alegre, os estoques estão ainda mais baixos. Francisco tem só dois dias de vida. Se depender da mãe, a Francine, o leite dela vai ser o único alimento que ele vai conhecer até os seis meses de idade. É amor, né? A gente poder dar amor para ele em formas de leite. Para muitas mães, como a Carla, o ato de amamentar passa pelos bancos de leite. Enquanto a Valentina está na UTI neonatal da Santa Casa, onde nasceu prematura de 35 semanas, ela precisa ordenhar o seu leite. É que a pequena ainda não tem forças para sugar. A gente chega aqui, a gente é orientado como fazer a higiene, o processo da ordem, como tirar a higiene. Mas falta leite. A coleta na Santa Casa só atende 40% da demanda dos prematuros internados. Além das mães, hoje somente 17 voluntárias doam o leite excedente. E nem é preciso ir até o hospital. A rede de bancos de leite materno aqui no Rio Grande do Sul tem apoio logístico. Os bombeiros podem ser acionados para retirar o material na casa das doadoras. As mamães cabem os cuidados na hora da coleta. O importante é que a mãe faça toda a higiene das mãos, das mamas, retire os primeiros jatos de leite, prenda os cabelos, coloque uma máscara ou um paninho limpo no rosto, tapando o nariz e a boca, e faça ordem em um vidro com tampa de plástico previamente esterilizado. No Rio Grande do Sul, são oito bancos de leite nos principais hospitais. Cinco da capital e os demais em Bagé, Ijuí e Rio Grande. A campanha do Ministério da Saúde quer sensibilizar as mães que estão amamentando a fazer diferença na vida de outros filhos. Tão importante quanto o sangue que não tem como fazer ele, o ser humano ainda não conseguiu fazer, a mesma coisa é o leite. Então o leite vem com anticorpos, ele vem já pronto e preparado na medida certa para cada bebê. E a importância do pessoal que tem sobrando, que a gente sabe que tem, procurem um banco de leite porque as crianças precisam. Eu me emociono. Uma empresa de cosméticos em parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia está viajando pelo país para falar sobre os problemas de pele e de como combatê-los. Em um caminhão auditório, eles promovem palestras e consultas gratuitas. Porto Alegre é a primeira parada do projeto, que ainda irá passar por mais cinco cidades. Em cada cidade, o projeto orienta sobre um tipo de doença de pele. Na capital, o tema é a acne. Nós começamos hoje por Porto Alegre com essas palestras sobre a acne e depois, na sequência, terão essas outras quatro cidades com outros temas. Psoríase, ranceníase e câncer de pele. Conforme a Sociedade Brasileira de Dermatologia, estima-se que entre 35% e 90% dos adolescentes tenham acne. Na fase adulta, 1% da população masculina e 5% da feminina sofrem com o problema. A acne é uma doença de pele, não é somente um estado passageiro, transitório da adolescência. Não, ele é uma doença. Deve ser encarada como uma doença e tratada. A ação ocorre hoje, no Parcão, até às 5 da tarde. E amanhã, o caminhão vai estar na usina do gasômetro até às 3 da tarde. Bom, você conhece a quiropraxia? É uma técnica manual que auxilia no combate aos problemas e colunas. Só que a atividade não é regulamentada, pelo menos por enquanto. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília pode alterar isso. A notícia alegrou os praticantes do método que esperam a regulamentação da quiropraxia para poder atuar em postos de saúde e até mesmo em hospitais. Veja na reportagem da TV Fevale. Quando o assunto é problema de saúde, uma das maiores causas de despesas do SUS são os problemas de coluna. 80% dos brasileiros têm problemas. Muitos dos pacientes acabam encontrando a solução em uma técnica manual que mistura massagens e torções. É a quiropraxia. Um procedimento já bastante conhecido, mas que ainda aguarda regulamentação para não seguir na informalidade. A regulamentação profissional é muito importante porque ela representa uma questão até mesmo de saúde pública. A partir da regulamentação profissional, somente o profissional habilitado em um curso de graduação em quiropraxia é que vai poder exercer a profissão e atender a população. A quiropraxia lida com técnicas de ajuste articular. Em casos específicos, utiliza alguns aparelhos como o Activator, que trabalha com pressão diretamente no ponto da dor, e o Drop, uma mesa que ameniza o impacto que o paciente recebe durante o tratamento manual. Então a gente vai fazer uma avaliação do paciente, vai ver se ele tem, que tipo de desordem que ele tem, se ele tem uma patologia em si, e a gente vai fazer os procedimentos com o intuito de tentar melhorar essa condição do indivíduo. E também saber se ele tem alguma contraindicação para o tratamento quiroprático. Se tem algumas contraindicações absolutas, por exemplo, fratura, instabilidade, ou se tem algum tipo de neoplasia. Regulamentar a quiropraxia vai permitir que o profissional atue em ambientes como postos de saúde e até mesmo em hospitais. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada na capital, porque ainda falta muito para atingir a meta de imunizar pelo menos 80% da população, que forma os grupos de risco. Para o Estado, a prorrogação ainda não está definida, e as autoridades da área da saúde garantem que a vacina não causa nenhum efeito colateral significativo. Dona Iseline sofre de epilepsia, e por essa razão fez a vacina contra a gripe. Ano passado eu não fiz a vacina, e aí eu fiquei super mal, fiquei gripada e ao mesmo tempo com as crises. Quem quiser tomar a dose ainda tem tempo. A Prefeitura prorrogou por duas semanas a vacinação contra a gripe. Aproximadamente 590 mil pessoas em Porto Alegre fazem parte dos grupos prioritários para receber a vacina. A meta da Secretaria Municipal da Saúde é imunizar pelo menos 80% dessa população. Crianças de 6 meses a menor de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, mulheres que tiveram filho há 45 dias, até 45 dias, gestantes, toda a parte do prisional, quer dizer, os funcionários e os presidiários, índios, e pessoas que têm diabetes, doenças respiratórias, cardiopatias, qualquer comorbidade. A proteção da vacina é de um ano. Segundo o Ministério da Saúde, a dose pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia, e em até 75% a mortalidade global. E ao contrário do que muitos pensam, a aplicação não causa gripe. O máximo que tem acontecido são reações locais, uma induração, uma vermelhidão no local, e as pessoas dizem, ah, eu tenho gripe depois. Não, a pessoa pode ter uma reação imunológica, porque a vacina, ela mexe com o sistema imunológico. A vacina é oferecida gratuitamente em todas as 104 unidades de saúde da capital. Adultos devem apenas apresentar a identidade, e as crianças a carteirinha de vacinação. A qualidade de vida é um tema cada vez mais abordado, tanto na mídia, como nas empresas e na vida familiar. Mas o que vem a ser exatamente isso? É o que nós vamos saber agora com o psicanalista Dálmio Moraes. Tudo bom? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. A gente pode começar falando sobre esse conceito, então, né? O que é a qualidade de vida? Bem, antes de falarmos sobre o que é e o que não é, porque existe muita confusão, nós temos que colocar o princípio básico da qualidade de vida, que foi magistralmente definido pela Organização Mundial da Saúde, que diz o seguinte, saúde não é apenas a ausência de doença, mas o completo bem-estar físico, mental, emocional, e hoje com muita naturalidade a gente acrescenta o quarto elemento e espiritual. Então, no momento que as pessoas se ocupem, em vez de se preocuparem com perceber sinais no seu corpo físico, nas suas emoções, nos seus afetos, como ela está pensando, nos seus hábitos de vida, nos relacionamentos, no trabalho, nas relações sociais, de toda ordem, aí nós vamos ter sinais, sinalizadores, se a qualidade de vida está num desses três graus, máximo, médio ou mínimo. Bom, então, o que é e o que não é, então, qualidade de vida? Então, qualidade de vida, eu vou começar a dar alguns exemplos, porque eu convivo com esse tema há 35 anos, e é óbvio que quando algo é novo, sobretudo para nós no Brasil, ele causa muita estranheza. Então, houveram alguns exageros, posições muito sectárias, e hoje a gente tem que optar pelo caminho do equilíbrio. Então, para algumas pessoas, qualidade de vida é bons hábitos alimentares, perfeito. Só que se essa pessoa tem uma alimentação qualificada, mas não está de bem com a vida, não está de bom humor, isso não é qualidade de vida. A gente deve ter uma grande preocupação com a ingestão de bebidas alcoólicas. Então, se a gente usa, com muita moderação, um pouco de vinho ou de cerveja, que são as bebidas fermentadas e que trazem benefícios para o organismo, com o devido... Isso é qualidade de vida. Pessoas, às vezes, são abstêmicas, criticam, condenam. Isso não é qualidade de vida. Por quê? Porque afeta os estados emocionais. Suco está na moda agora, os sucos de frutas industrializados. Isso é qualidade de vida média. A verdadeira qualidade de vida para aquela pessoa é se ela usar a fruta em natura. A questão das verduras. Se nós consumimos verduras frescas, nós temos um grau máximo de qualidade de vida. Se nós usamos verduras, legumes, com um longo tempo já colhidas, isso é qualidade de vida média. Se nós compramos produtos industrializados, isso já é qualidade de vida baixa. Então, o que nós queremos com essa série de programas, porque a cada 15 dias eu vou estar fazendo algum comentário aqui, é que as pessoas percebam o óbvio na qualidade de vida. Que são os sinais do seu organismo em relação a esses aspectos todos. Por exemplo, a questão da espiritualidade. Uma pessoa se diz muito religiosa, mas ela vive cheia de conflitos, isso traz uma qualidade de vida baixa para ela. Uma pessoa que muitas vezes não segue nenhuma religião, mas pratica a ética nos seus atos diários, isso é excelente qualidade de vida. Então, é isso que nós precisamos que as pessoas se dêem conta, que se eu faço determinados procedimentos, é um indicador. Mas nem sempre é o que corresponde ao bem-estar. E, infelizmente, as pessoas não ouvem sinais no seu organismo de dor, de insônia, de cansaço, de irritabilidade desproporcional, que são indicadores que a qualidade de vida está muito baixa e vão buscando caminhos não adequados para entender a sua boa qualidade de vida. Pois é, quais são os aspectos que as pessoas devem estar atentos, então, para saber se está com boa qualidade de vida ou não? É, um dos mais importantes é o sono. A gente dá muito pouca atenção ao sono. Então, provavelmente, um dos comentários vai ser só sobre o sono. Então, se a pessoa deita e concilia logo o seu sono e dorme mais ou menos numa mesma posição e se acorda bem-humorada, isso é um dos maiores indicadores que os demais atos dela ao longo do dia, todos os relacionamentos estão bons. A pessoa deita e dorme, mas é um sono agitado, ela se vira muito... Se acorda bastante. Se acorda bastante. Durante a madrugada. Essa é uma pessoa que está muito estressada, ela precisa ver por que o cérebro dela não consegue descansar. Pessoas que precisam usar medicamentos para poder conciliar o sono, ok, é uma forma dela poder se recuperar. Mas aí a qualidade de vida já está muito baixa, o nível de estresse, de angústia, de ansiedade, muito alterado. E se a pessoa sonha bastante durante a noite, também pode indicar? Esse pode ser um outro elemento importantíssimo da qualidade de vida e isso, inclusive, é um dos tripés da psicanálise, né? Para os neurologistas, determinados tipos de profissionais ou no vulgo, no popular, o sonho é algo como se fosse uma profecia, como se fosse a indicação de que vai ganhar na loteria ou de um desastre, não tem nada a ver com isso. O sonho é uma mensagem do inconsciente, daquilo que a pessoa não lembra habitualmente, para que o inconsciente tome uma decisão. Obviamente que este sonho precisa ser interpretado por um profissional, no caso do psicanalista. E aí nós vamos ter grandes mensagens que podem mudar todo o futuro dessa pessoa, porque ela vai, então, entender a causa do seu sofrimento. E eu já aproveito para dizer para os telespectadores, os meus pacientes, às vezes, ah, eu tive um pesadelo horrível. Eu disse, ótimo? Como ótimo? Aí, quando vem a interpretação, porque aquilo é uma energia muito pesada, muito traumática, que permite que aquela pessoa se livre, entendendo o que aconteceu. Então, eu digo sempre, quanto mais pesado, e vou dizer, no geral, agora, um sonho, melhor. Mas essa pessoa precisa que alguém lhe ajude a entender a simbologia, o significado daquela mensagem. Bom, mas a gente volta a falar, então, sobre a qualidade do sono, sobre a alimentação. A gente tem muito assunto aí para os próximos encontros. Muito obrigada, então, Dalmi Moraes, psicanalista. Uma boa tarde. Para ti também. Boas práticas O curso de capacitação para fiscais agropecuários busca melhorar a qualidade e a segurança do produto. O Estado é um dos principais produtores do país. A constatação de fraudes na produção do leite gaúcho, que afetou a qualidade deste alimento, colocou em alerta toda a cadeia produtiva. Para melhor orientar a indústria de laticínios, que é parte do processo, sobre segurança alimentar, fiscais federais e estaduais do Ministério da Agricultura estão fazendo um treinamento. A ideia desse curso foi a gente, a partir das legislações aplicáveis, tanto a nível estadual como a nível federal, a gente trabalhar essa legislação, harmonizar os conceitos para a implantação efetiva do APPCC nas indústrias. À medida que a gente tem uma harmonização de conceitos, de aplicação do sistema, permite que todos trabalhem de uma forma, que a gente não tenha divergência de informações. A qualidade e segurança do leite que chega à mesa do consumidor depende de várias etapas. Nós temos que trabalhar toda a cadeia produtiva. Desde o produtor, ele tem que estar consciente de que, por exemplo, ele não pode ordenhar vacas que tenham recebido tratamento com antibiótico, porque se isso acontecer, os procedimentos da indústria não são capazes de eliminar esse resíduo. Então, o produtor tem que estar consciente, o transportador tem que estar consciente de que ele está transportando um leite que é um alimento. A indústria tem que saber controlar a qualidade desse alimento e evitar a introdução de agentes, de perigos que possam ser introduzidos no alimento dentro da indústria para que chegue no consumidor. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país, atrás de Minas Gerais. Aqui no estado, o setor movimenta mais de 6 bilhões de reais ao ano, representando 6%. Tem mais novidade na nova grade de programação da TVE que estreou esta semana. O TVE Repórter está de volta com programas inéditos e em um novo horário, domingo, às 10 horas da noite, com reprise nas quartas, também às 10 da noite. O programa de estreia deste domingo é sobre o futebol de várzea. O TVE Repórter vai mostrar que a modalidade é muito mais do que a disputa de jogos. Eu que eu tenho que fazer no domingo, fui me distrair, fui me divertir aqui no campo, né, para tirar o estresse do dia a dia, né. É raça e vontade, muita raça, tem que ter vontade, senão não joga. Só o Edilson perdeu 4 chances claras de ampliar o placar. Só quem está ali que perde, né. A gente já tem uma certa idade, meio que falta o ar, né, falta, por isso que já é veterano. E ali já falta um pouquinho de ar e as pernas já, a cabeça vai, mas as pernas já não vai mais. Na várzea tem comemoração. E também filosofia. Dois, toque, pegou, tocou. Infelizmente o futebol tem disso. Se perde, se ganha e se empata. Bom, agora vamos falar de futebol, mas não é de várzea. A TVE transmite neste final de semana a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Depois de uma semana polêmica quanto à data do clássico Caju, por causa da segurança, o jogo Caxias e Juventude está confirmado para este domingo, às quatro da tarde, no estádio Alfredo Zaccone. Antes, no sábado, o Brasil de Pelotas visita a portuguesa de desportos em São Paulo. Acompanhe a reportagem da TVUCPEL. Depois de estrear na Série C com empate em um a um com o Juventude, o Brasil tenta agora a primeira vitória na competição. O próximo desafio será bem longe de Pelotas. A equipe rubro-negra já viajou para São Paulo, onde enfrentará a portuguesa no estádio do Pacaembu. O técnico Rogério Zimmermann está completando três anos à frente do cargo e não espera ter facilidade para o próximo jogo. A portuguesa, por ter vindo da Série B, na minha opinião, para o campeonato inteiro, não só para essa partida, ela é candidata a subir. É um adversário forte, tradicional, e eu já digo agora, se nós conseguirmos ir lá e um empate, fico extremamente satisfeito. Seria um grande resultado diante do adversário, que eu considero talvez um dos candidatos a subir de divisão. Português e Brasil se enfrentam sábado, às sete horas da noite. De Pelotas, Fred Feijó para a TVE. Bom, e tem mais futebol neste domingo, mas é futebol com a mão. Como é que é isso, Farid? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Pois é, o futebol americano com o pé, pé, capacete, aquela armadura lá deles, né, entende? É a decisão aqui em Porto Alegre. O Juventude Futebol Americano de Caxias do Sul, é, o Juventude é tetracampeão gaúcho de futebol americano, vem a capital enfrentar o Pumpkins, Porto Alegre, na decisão do gauchão de futebol americano. O jogo é às 15 horas, 3 da tarde, no estádio da PUC, e o ingresso custa 15 reais, 15 pila o ingresso para você assistir. Então, quem disse que não tem futebol em Porto Alegre no domingo? Tem sim, só que é futebol americano, vai ser realizado no Complexo Esportivo da PUC, 15 reais o ingresso. O Pumpkins, ele é tetracampeão gaúcho, o primeiro time do Rio Grande do Sul a estar na Liga Nacional de Futebol Americano, e o Juventude quer quebrar essa hegemonia. E mais do que isso, já há confirmação de Caxias do Sul de que um ônibus está lotado de torcedores da papada, então o Juventude vai ter torcida aqui na PUC no próximo domingo. Tá certo? Tem futebol, mas futebol americano, domingo em Porto Alegre. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio a visita da Vitória Campelo, que é campeã gaúcha de hipismo. Boa tarde, tudo bem, Vitória? Boa tarde, tudo bem. Como é que surgiu esse interesse pelo hipismo? Tu que tens, bom, já leva no nome, Vitória, e tem mais de 300 medalhas, mais de 300 conquistas. Conta um pouquinho pra gente. Isso, a história assim de como eu comecei, na verdade, a gente brinca que vem um pouco do sangue, que minha mãe foi criada na fazenda, assim, e ela é descendente de Bento Gonçalves. Que bacana, descendente de Bento Gonçalves. Isso. E, na verdade, a gente sempre foi estimulada quando pequena, desde os quatro anos, eu ia numa cabanha, meu pai me levaram numa cabanha pra montar, e eu, dali, criei uma paixão por cavalo que é inexplicável. Bom, mas tu tem uma história que é muito interessante. Tu estudas, tu tem 19 anos. Tu estuda Direito e tu moras em Florianópolis. Isso. E todo final de semana tu vens treinar em Porto Alegre, tu vens na Ípica. Isso, é uma rotina bem diferente que a gente criou, assim, porque o nível em Santa Catarina foi ficando um pouco baixo, assim, e eu sentia falta de um técnico, um treinador bom. Então, eu vim pra cá com 11 anos, meu pai conheceu o Cristiano, que é o meu treinador hoje, e, a partir de então, eu me grudei nele, assim, como a gente brinca. Então, eu venho pra cá desde os 11 anos, meu pai me trazia antes de carro, a gente vinha na sexta-feira, geralmente, treinava sábado e domingo, e voltava pra Florianópolis pra não perder muita aula, né? Então, eu estava, se eu não me engano, na oitava série, por aí. Então, eu não podia perder a aula também, porque é importante, independente do piso. Claro. E a gente vem, e há uns dois anos atrás, eu comecei a vir mais de avião, e treinava, às vezes, sexta, sábado e domingo. Então, tu treinas hoje, treinas amanhã, e vai treinar no domingo. Isso, depois volto. Quanto tempo de treino por dia nesses três dias? Então, hoje eu tenho dois cavalos, que é o mundo mesmo, e em torno de meia hora, um trabalho leve, assim, quando, depois do campeonato, mas quando é pra treinar mesmo, em torno de uma hora, duas horas, cada cavalo, né? Tu, semana passada, conquistasse o campeonato gaúcho de pismo? Isso, na categoria de sênior, que é a categoria profissional, a mais alta, assim, de altura, que foi um grande objetivo conquistado, né? Que o meu pai sempre me ensinou e quis chegar, me fez chegar nesse objetivo, que era na altura de 1,50m. 1,50m. Isso. Pela tua idade, qual é a tua categoria original? Minha categoria oficial, digamos assim, oficial, não original, oficial. Isso, seria a categoria de Young Rider, que hoje eu posso escolher entre as duas. Eu posso pular pela minha idade, tanto a de sênior, com os profissionais, como a categoria oficial de Young Rider, que é a altura de 1,45m, 1,50m. Bom, então, e aí tu disputasse na categoria sênior, na categoria profissional, na categoria adulta, né? E conquistasse o título. Isso, eu fiquei muito feliz, aliás. Foi um objetivo muito, super alcançado, assim. Certo. E tu fosse tricampeã catarinense também. Isso, de mini-mirim, que é a primeira categoria de base. Antes da categoria, essas categorias oficiais, tem a escolinha, que é de 60, 80, até 90 centímetros. Num metro, começam as categorias oficiais. E em Santa Catarina, eu fui tricampeã catarinense. Depois tem a categoria de pré-júnior, que eu fui campeã também naquela época. Depois, quando eu vim pra cá, ganhei o mirim também. Se eu não me engano, eu fui bicampeã. Certo. Tu tens dois cavalos. Isso, hoje eu tenho dois cavalos principais, assim, que eu sei que pulam a altura que eu pretendo chegar, que é 1,50m, né? Que agora a gente vai trabalhar melhor isso. E são dois principais. Mas tu tem um preferido? Tenho. Eu sempre tenho. É? É. É uma égua. É uma égua, isso mesmo. A minha castanha é a Flair. Ela veio a gente para a tela da Bélgica. E ela é espetacular, assim. Ela faz tudo por mim. Tu conversa com ela? Converso bastante. Principalmente antes das palmas. O que tu conversas, por exemplo, com ela? Ah, eu peço pra ela me ajudar sempre. Eu digo pra ela que é pra ela fazer o que ela pode, claro, né? Mas que eu fico muito feliz. E que se ela puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz sempre. E ela te atendeu no final de semana. E no final de semana ela me atendeu. Fez tudo o que ela podia e o que ela não podia também. Tá certo. Vitória Campelo, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Parabéns. Obrigada. E que tu tenhas futuramente aí a possibilidade de disputar, inclusive, uma Olimpíada. Com certeza. Muito obrigada. Tá certo. Uma última informação. O Grêmio ainda não tem treinador. Não houve o acerto com Cristóvão Borges. E vários nomes estão sendo especulados. A tendência é de que até segunda-feira o presidente Romildo Bolzã anuncie o nome do novo técnico. No próximo mês, o músico e compositor do Lulu Santos passa por Porto Alegre para realizar um show na sua mais nova turnê, intitulada Clube Lux. A apresentação será no Araújo Viana e os ingressos já estão à venda. E é sobre a vinda de Lulu Santos à capital que a nossa convidada da FM Cultura, a jornalista Nara Sarmento, fala hoje aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Nara. Tudo bom? O que a gente pode esperar desse show do Lulu Santos? Oi, boa tarde. Boa tarde, Lívia. Muito legal a gente estar estabelecendo essa parceria para que os telespectadores também aí da nossa TVE possam conhecer um pouquinho do nosso trabalho dos bastidores aqui da FM Cultura. Olha, o que a gente pode esperar do Clube Lux é o seguinte, é diferente do que foi a turnê anterior, foi o Toca Lulu, apesar de ser a mesma característica que é aquele hit maker, o fabricante de hits que é o Lulu Santos. O que tem de diferente é um pouquinho de mistério. O Clube Lux, provavelmente, pelo que a gente conversou com os produtores, vai remeter para uma coisa de nightclub, assim, de celebração, que tem muito a ver, né, com essa coisa musical pop, né, do rei do pop, que o Lulu, né, deixou essa marca aí desde a década de 1980. Enfim, o que ele revela, né, além desse clima de nightclub, é que ele tem dois convidados especiais. Bom, um deles é o Sunny Pitbull, que é um funkeiro carioca, que já extrapolou um pouco aí essa fronteira, né, simplesmente do funk, porque ele é um DJ que já atravessou as fronteiras, né, já foi para a Finlândia, para a Noruega, ele já teve na Dinamarca, foi para Londres, enfim. E ele já é, já tem, já tem um trabalho também de produtor musical, o que é muito legal no Pitbull, que apesar do nome, né, essa coisa meio brusca, meio violenta, dizem que ele é um cara muito gente boa e que ele tem, e ele também tem um trabalho social importante lá no Rio de Janeiro, é um trabalho que chama-se Favela Estúdio, que ele realiza lá em Vigário Geral, para os adolescentes ou para os jovens, né, ali nessa faixa dos 15 aos 23 anos, ele faz oficinas, né, para esses jovens que sonham em ser DJs e produtores musicais, então ele atende essas crianças carentes. É um projeto bacana e ele é um parceiro do Lulu Santos. O outro é o Milton Guedes, que é um saxofonista muito conhecido no cenário de música popular brasileira, também grande parceiro, né, o Pitbull mais recente, o Milton Guedes, que é o Milton Guedes, lá da década de 80, lá de 1980, onde o Lulu lançava praticamente um disco por mês, né, nessa década, por isso essa riqueza, né, de tantos hits que a gente conhece, certamente estarão nesse repertório aí desse show do Clube Lux, que é como uma onda, um certo alguém, né, enfim, o que mais que a gente tem tudo azul, toda forma de amor, essas músicas todas vão estar nesse repertório. Mas o Milton Guedes, que foi um parceiro dele de banda nessa época, vem para Porto Alegre também como um convidado especial. Ou seja, a gente vai ter surpresa aí, certamente, né, Lulu Santos, que aliás, toca na 107.7. Lulu, então, de volta a Porto Alegre no Dia dos Namorados, também contemplando certamente esse clima, né, romântico, no dia 12, 21 e 30, no Araújo Viana. O problema é o preço, é um pouquinho salgado. A partir de 140 reais, o primeiro lote já está esgotado. Então, está aí uma boa sugestão, de repente, de presente para o namorado, para a namorada, ver o Lulu aí e o seu Clube Lux. Lulu que toca aqui na 107.7 também. Obrigada, Nara, pela dica. Ótima dica, então, o Lulu Santos, Dia dos Namorados. E a gente volta a se falar na próxima sexta-feira. Boa tarde, obrigada. Valeu. Começa hoje. Começa hoje as festividades do Dia do Vinho. Depois de 15 anos fornecendo uvas do Parreiral particular para uma grande empresa, uma família decidiu, no ano passado, investir em um negócio próprio, como forma de se manter no campo. A agroindústria que produz suco de uva deve reverter o investimento de 250 mil reais em apenas três anos. A reportagem é da TV Univates. O relevo na cidade de Imigrante é montanhoso, propício para a produção de uva. Há 16 anos, Marciano e a família cultivam parreiras. Antes, a produção era vendida para uma vinícola da Serra Gaúcha. Agora serve de matéria-prima para a agroindústria da família. Não estava compensando mais vender a uva. O pagamento era muito longo. Eles demoravam o ano inteiro para pagar a tua safra. Aí a gente optou por fazer suco mesmo. Aí nós queríamos agregar valor ao nosso produto. E se manter aqui, nós quatro, tipo aqui, né? Para ninguém precisar sair para buscar serviço fora. A gente teve que adquirir todo o maquinário, desde a moagem da uva até o envase. Todo. Nós queríamos construir prédio, tudo do zero, porque a gente não tinha nada para fazer suco. Então, começamos a pesquisar no mercado máquinas. Aí a gente teve que adquirir uma desengaçadeira, tanques para tratamento enzimático, para extração de suco, tanque de reservatório, pasteurizadora, envasadora e tampador de garrafas. A comunidade aqui, ela tem essa característica de produção de uvas. E eles terem esse interesse de agregar mais valor à produção. Isso é uma coisa, assim, que incentiva toda a comunidade, no fim, né? O incentivo financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e da Emater foi decisivo para que os jovens continuassem no interior. Motivo de orgulho para seu Ibanor, pai dos rapazes. Se nós ficávamos abalhados sozinhos aqui, nós tínhamos que abandonar muita coisa, né? Não ia ter tanta, tanta como a pareira, a estufa e a agroindústria, né? Pois tem uma loquinha ou outra para o gasto, né? Enfimar, sempre dá serviço. Em dois, não pensa. Quando era mais novo, a gente não tinha tanto investimento na propriedade, não tinha incentivo tanto do governo, não tinha nada. A maior parte dos jovens o que pensa é sair. Agora tá começando a mudar, tá começando a receber mais pela tua produção, tá começando a ter incentivos. Então, tu dá vontade de ficar no interior. Nós vimos que dava para, tipo, se manter aqui e viver bem, né? São dois hectares de terra com cinco mil parreiras. A colheita da uva já terminou. Ela ocorre entre os meses de dezembro e janeiro. No restante do ano, a família Rabaioli se dedica a outra atividade. A gente trabalha com estufas, com tomate. Produção de tomate semi-hidropônica, que a gente produz o ano inteiro. Agora eles estão quase amadurecendo, coisa que se tu não tivesse estufa, tu não consegue. Porque entrou no inverno, aí a gente cuida de estufa o resto da parte do ano. Mas a família já pensa em alternativas para não deixar a agroindústria parada no período sem colheita da uva. A gente pensa em produzir suco de laranja. Porque tanto que a única coisa que a gente precisa mudar é a parte do esmagamento da laranja. Porque o resto do maquinário eu posso aproveitar o mesmo. Então não tem por que eu deixar a empresa parada o ano inteiro, sendo que eu posso aproveitar o maquinário e produzir mais tipos de sucos. A gente tem em torno de 50 hectares de uva aqui no município. São em torno de 30 produtores. E a gente também tem mais ou menos 50 hectares de laranja. Então isso é um mercado que se tornou mais próximo. E a gente espera que o produtor também futuramente consiga receber mais pela sua produção em função dessa proximidade. Enquanto isso, o suco de uva espera a liberação do Ministério da Agricultura para ser comercializado em supermercados, bares e restaurantes. Quem já experimentou, aprova o produto. Até hoje quem provou o suco diz que é o melhor da redondeza que tem o suco. O sabor de suco de uva é natural. Muito bom, né? Muito bom. O Canal Aberto volta na segunda-feira, ao meio de 30. Você vai ver entrevistas sobre energias alternativas e sobre os projetos de lei que tramitam na Câmara e no Senado Federal, sobre o Estatuto das Famílias com a advogada Maria Berenice Dias. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde e um bom final de semana. Um bom final de semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.